Espírito Santo no Nacional, junto com o CH, bate palma para o Peter aí, família. Agora chega. Vem pra cá, Peter, participar dessa final. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vem todos os MC, pô. Ô, Peter, pra cá, meu filho. Ô, pra cá, meu camarada. Contra o Peter, já vamos chamar aqui, entendeu? Sem enrolação nenhuma. Cai pra cá. Meu mano, marcou. Aê. Aê, é o seguinte. Na final, não existe palma. Na final, não existe uou. Na final, é barulheira, porradaria, entendeu? Faz barulho pra final da batalha do nove. Aê, tudo certo? Família. Agora as câmeras aqui é profissa, meu irmão. Essa imagem vai ficar linda. Joga aquele flash pra cima aí, ó. Dez minutinho da sua bateria. Dez minutinho da sua bateria. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Agora o bagulho fica doido. Olha o cheque aqui, olha o cheque aqui. Temos a nossa... Nosso modelo aqui passando. Ei! Ei! Quem ganhar isso aqui, ó. Levar pra casa, fazer aquele churrasco e me convidar. Cadê? Vai ficar segurando aqui. João, chega pra frente, meu irmão. Jaião. Rapaziada, eu não vou levantar não, mas vocês não me levam a mão não, hein. Vou ficar... DJ Tchegui, ô! Geral, geral, geral! A mão lá em cima, a mão lá em cima! A mão lá em cima! Geral, hein! 3, 2, 1! DJ Tchegui. Eu sou muito preguiçoso e nem vou me levantar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu sou muito preguiçoso e nem vou me levantar. Vai matar ou vai morrer? Geral! Uou! 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 3, 2, 1! Eu era bem preguiçoso, tirei preguiçadamente. Voltei majestoso, com o foco sempre à frente. Fazendo isso pelo sorriso. Ele é tão fraco, então se é pra vencer, levantar ou também nem precisa. Mas já tá tranquilo, eu tô de pé. Sempre rimando com minha fé. Esse MC aqui é ralé. Então agora vai tomar porrada pra aprender a deixar de sezer. Apanha, apanho desde cedo. Aprendi a bater dessa forma, o golpe leva peso. Ele sentou no chão, mas eu sempre decolo. O nível da sua rima é muito abaixo do solo. Então, senta o flow para aprender. Você encaixa tudo bem, PT também sabe fazer. E eu sei que você vai vazar. Porque eu me tornei uma bomba. Faz teu pé estoporar. Tenta fazer isso e ser sinistro. Cessa de desnível. Cê não teve equilíbrio. Hoje vai perder o primeiro round. Meu nível é abaixo do subsolo. Representando o underground. Underground não é abaixo do solo. Para de falar coisa sem sentido. Porque nisso eu não me enrolo. Até porque a gente faz e perpetua. Underground é virar o jogo com o peso da rua. Realmente, mas me explica você. A rataria se esconde por quê? Me fala meu mano, eu tô no proceder. Mas tem uns ratatouille que sai e não deixa de ser gourmet. A rataria ela se espalha porque a espécie propria. Igual as minhas ideias quando é pra mente dos cria. Então, cê sabe, a púpila dilato. A diferença de quem é rataria. E quem é rato? Realmente, de fato. E essas ideias de roubo eu nunca abraço. Eu sou rataria, eu não sou rato. Porque quebrada é zero, bancada cê fica sem braço. Mas bancar é com a perna e não com o braço. Então eu faço a rima nesse traço. A diferença em nós é que é doideira. Se eu tirar as tuas pernas cê reclama. Tira as minhas eu faço bananeira. Não sei se acabou. Fechou, 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 fechou. Faz barulho! Aê, aê. Todo respeito. Quem finalizou foi a minha esquerda. Meu mano Marco. Quer dizer, pete, pete, pete. Quem acha que deu pete, faz barulho! Já quem discorda e acha que quem levou esse round foi meu mano Marco. faz barulho! Faz barulho! Aí só pra confirmar. Grita com vontade, rapaziada. Até final, pô. Todo mundo sem voz já, mas vamos dar aquele último gás. Quem finalizou foi meu mano Peter. Quem acha que deu pete, faz barulho! Já quem discorda e acha que deu meu mano Marco. faz barulho! Peter, 1 a 0. Vamo que vamo! Aê, na moral, tô com inveja do Dudu, passa. Dudu botou geral pra pular no bagulho. Aê, geral levanta a mão aí, véi. Geral, geral a mão lá pra cima. Eu quero ver geral. Eu não vou ficar aqui embaixo não. Essa daqui geral aqui em cima. Assim ó, geral em trágico, bro! Gang do Ceoma! Vai matar ou vai morrer? É sério, é trágico! Bro! Gang do Ceoma! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou! Ei, satisfação, boa noite, hein? Boa noite. Ó, esse cara é câmera igual de televisão. É, beat de trio. Peter dá melhor e assim bem é íntimo. Seja trio, grime, sei lá qual é o ritmo. Eu vou adaptar, sabe por que não tem mais frescura. Eu sou música periférica, independente da origem da cultura. E sabe que eu aprendi como que desenrolar. Você se enrola, não compra a própria língua. Cuidado, meu amigo, pra não se enforcar. O seu talento, ele é inexistente. É melhor você melhorar. Porque senão, meu amigo, não importa qual a possibilidade. É certo você pra apoiar. Você sabe bem, por isso vai além. Beat de trio, mano. É ideia, não é só falar de zen. Mas tranquilo, mano. Se eu falar demais, eu posso acabar morto. Porque você sabe muito bem que a língua é o chicote do corpo. Você fala de trio. Você tá ligado, meu mano? Não fode. Mas se você quis, eu te mato. No rap, Chicago, grave ou Detroit. Tanto faz, meu amigo. Você tá ligado, mano? Entende. Não importa o beat. DJ tá ali te batendo em vertente. A língua é o chicote da mente. Beleza, ô meu camarada. Mas a língua também vai servir de ponte. Sua mente foi estruturada. Outra coisa? Sabe comigo, não pode. Ele me bata no beat Detroit. Eu mato em qualquer beat no 9. Ô no love. Mas você tá ligado, mano, que eu tô tranquilão. O 90 já pediu a mano em casamento. Hoje não tem mais paixão. Não adianta vir com esse love. Sabe que agora, mano, cê sussurra. Só vai ter soco na cara, irmão. Acorda, a vida é dura. Como não tem mais love, meu amigo. Vou lhe perguntar se o pedido de casamento foi hoje. É porque ele ainda tem muito amor pra dar. Da mesma forma que ela. Sabe que essa é a minha visão. Eu não me apego à ilusão. Existe amor e existe paixão. Realmente, existe paixão. Existe amor, existe as paradas. Existem pessoas que só se iludem porque têm a mente muito equivocada. Ele tem muito amor para dar. Essa é a parada. Só que eu sou MC aqui em cima. O que eu tenho pra te dar é muita porrada. Bate! Porque pra mim tá bem pouco. É! Sabe que pra mim você é amor louco. Existe quem fica equivocado. Sabe que é assim. Sabe quando eu me equivoquei? Quando eu decidi amar outra pessoa antes de mim. Realmente, isso daí não é algo sobrenatural. Porque quem entende as próprias mentes e o amor próprio é primordial. Cê tá ligado, meu mano? Sabe que cê tá esmo. Como que você quer amar alguém se você não ama nem a si mesmo? Eu falei! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! DJ Thiaguinho Vamos que vamos Bola aí em cima, bola aí em cima O Espírito Santo que tava de canto agora tem o melhor pistola ali no Brasil O que? E Vê? E Vê? E Vê? E Vê? Pistola em 3, 2, 1, rima É um pistola em bem feito então toma daquele que alimenta o corpo e a alma Mesmo quando eu me encontro estressado ou quando no equilíbrio eu encontro a calma Independente de qualquer parada é, sabe que eu não sou bobo Não mando as cartas eu recebo as cartas, não mando a jogada mas ganho o jogo É, é sobre isso, meu ofício é muito diferente do que lhe convém É pro que aprendi que a mente é uma ferramenta, ela não vira refém Eu tava meio iludido, sabe que agora eu vou mudar essa história A realidade é no que eu acredito, não meti na base de uma ilusória Essa fita de realidade, mano, é tamanho Eu tô abrindo portais, indo pra outra, me chamem de doutor estranho Realmente, meu mano, você sabe, mano, que a verdade é do e crua Minha realidade é da rua, ela é igual a sua Então, cê sabe bem como que isso funciona Falar sobre relacionamento é fácil, esse sentimento não vem à tona Até porque cê sabe que quando eu rimo eu faço isso com total clareza Sobe e mata seus sentimentos, faz por legítima defesa Não mata o sentimento, duvida, parou o sentimento, essa é a parada Ele abriu no portão, eu, doutor estranho, vai pro universo sem rima manjada Porque essa já foi, sabe que esse é o momento Eu valorizo sem relógio, eu controlo minha vida, nó joia do tempo Você sabe, mano, que isso é momento Só que quando eu tô com o microfone, é a joia do argumento Eu sou um doutor estranho, sabe o que eu faço aqui no sapatim Mas é que eu tô preguiçoso, eu vou deixar minha capa vencer por mim Joia da mente, do pensamento Você precisa de uma joia que te ensine a ter um pouco de fundamento Sabe por quê? Ô meu amigo, a ideia tava feia Eu fiz sua joia virar Swarovski Swarovski eu fiz virar areia Vira areia, você sabe, mano, cognitivo Mas se você não sabe da areia, o cristal também se torna vidro Realmente você sabe que eu faço freestyle e eu nunca sou zé Hoje a joia era no pescoço, assim anos atrás, era ela no pé É, ela no pé Vamos, vamos, vamos Era ela no pé, tudo bem Sabe que o pé tenta a revolução Engraçado, ele se emocionou, começou a trocar os pés pelas mãos E essa é a história, já não tem segredo Era vidro, pergunta pro vidro como é que ele se cortou depois de tocar meu dedo Realmente pode ser, mano, o vidro pode até tá no nível muito quente Mas sinceramente, sabe, deixa eu te falar O vidro pode ser um reflexo pra você se enxergar Ou o vidro pode somente tá no muro pra nós não pular Barulho pra batalha Essa, esse é o último round desse ano Faz barulho pra batalha Família Tem dois sonhos envolvidos aqui A gente precisa Que você vote com justiça Aquele que hoje Agora, nesse round Conseguiu se sobressair Você precisa torcer pra esse cara Que você acha que foi o melhor Então, torcendo, vibre Grite Pro cara que você achou que ganhou Aí Com todo respeito Quem finalizou Foi meu mano Marco Quem acha Que Marco é o grande campeão da batalha do nove Faz barulho Computado Agora, diferentemente Quem acha que quem levou essa batalha Foi a minha esquerda Meu camarada Peter Faz barulho Ó, poupa as energia Poupa as energia Tira tema final Quem acha que deu Marco a minha direita Faz barulho Fechado Puta É, ninguém aguenta mais Agora é pra saber quem acha mesmo Quem acha que deu A minha esquerda Meu camarada Peter Faz barulho Cavalo Cavalo Família Por unanimidade de toda a organização Na batalha do nove O grande campeão dessa batalha É o nosso camarada Peter Faz barulho para Peter O, o, o é campeão O, 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 é campeão O, 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 é campeão O, 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 é campeão Com toda a modéstia do mundo Eu já fiz muita história em batalha Muita Mas eu nunca ganhei duas batalhas importantes no mesmo dia, mano Peter, hoje você fez história, irmão Faz barulho Para Peter Vou lá Família Agora é o momento Chega aí, Marco Agacha aqui A gente vai tirar uma foto aqui Eu já fiz